Edifício Murano, apartamentos com 140 metros quadrados à sua espera. Corra e aproveite as últimas unidades do 3 suítes mais espaçoso da Zona Leste. É um passo de todos os serviços na melhor região para morar na cidade. A entrega é em dezembro de 2014 e as condições de preço e financiamento são simplesmente imperdíveis. Venha morar no Edifício Murano. Incorporação e construção, Monteplan e garantia. Vendas, Rosângela Castro. Estande de vendas no local.